Essa semana foi muito falado sobre a famosa que foi encontrada morta pelos policiais. A artista havia se casado apenas há um mês, que revelou a TV Globo. Ela chama-se Nayara Vilela, ela morreu aos 32 anos, no início dessa semana, o corpo da cantora foi encontrada dentro do apartamento dela. A notícia foi confirmada pela rede amazônica afiliada com a Globo e familiares e amigos e fãs da famosa lamentaram a perda nas redes sociais. A cantora Nayara Vilela havia se casado com o empresário Tarcísio Araújo, que então era casado e deixou sua família e um bebezinho para trás para poder seguir um namoro com a cantora Nayara Vilela. E além da perda precoce, o outro fato tem chamado a atenção do público. O delegado confirmou que ele tem culpa, sim, na morte da sua ex-mulher. O corpo foi achado no imóvel que fica na cidade de Rio Branco. Nayara havia se casado com o empresário apenas há um mês. Ele vinha administrando a carreira musical dela, que já estava deslanchando pelo norte brasileiro. A repórter também expôs que Tarcísio Araújo é atirador esportivo. E foi muito triste ter encontrado o corpo da Nayara dentro de casa e a mais de um metro que estava de distância a arma contra o corpo da própria. Então, ela deixa uma criança com oito anos de idade e tudo indica que o marido tem culpa no cartório. Eu só vou abrir aqui uma aspa para poder dizer que se não é a morte física, quando há ou quando não há, de uma pessoa que tira ou que estiga que o cara saia de casa, ele tendo uma família, ele tem aquele compromisso. Eu estou a falar que o erro são dos dois, né? Principalmente do homem que tem que ter a responsabilidade, porque ele que era casada com a sua, então, esposa. E a Nayara, ela gravou um vídeo dizendo que ela foi a culpada de ter destruído a sua família e que se arrependeria de todo o seu coração e não aguentava mais levar aquela culpa e aquela dor. Há um mês que ele tinha saído de casa para viver com ela e dentro desses 30 dias, eles noivaram e se casaram. E ela morreu. Então, vale a pena você tirar aquilo que não é seu? Vale a pena você se relacionar com uma pessoa que não vale a pena? Vale a pena você destruir ou tentar destruir com a outra pessoa um lar, uma família? Mesmo que aquele cara não seja fiel à sua esposa, mesmo que aquele cara é uma pessoa que não vale nada, que não presta, que não merece a confiança de ninguém, você ir lá e se unir a ele e dar mais força para poder impulsionar e aquele cara ou aquela mulher sair de casa, esse é o desfecho. E quando eu falo para vocês que amantes, eles não têm sossego, eles não têm paz, é porque não têm. Eu nunca fui amante de cara nenhum. Mas basta, a gente não precisa ser amante para a gente poder saber que a vida que elas levam e que eles levam são vidas de maldição. Basta você abrir a boca de Deus, a palavra do Senhor, porque você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Mas é preciso que você queira conhecer. Eu não posso desejar a vida da minha vizinha porque tem um Ferrari, porque tem uma mansão melhor que a minha, porque a casa dela é toda forrada de ouro e a minha é toda no tijolo e no cimento. Não. Se é porque trabalhou, porque conquistou e está vivendo o luxo melhor que eu. Então eu não posso cobiçar aquilo que é dos outros. Eu posso ter vontade, mas inveja não. Mas se eu tenho vontade, então eu vou lutar para poder ter aquilo para mim. Ter um parecido ou melhor. Mas eu tenho que lutar, eu tenho que comer do meu próprio suor. E a Nayara, ela reconheceu nos seus últimos segundos da sua vida e ela pediu perdão. Me perdoe, a família do Tarcísio. Me perdoe porque eu destruí a sua família. Eu estou muito arrependida. Não era isso que eu queria, mas já era tarde demais. O inimigo tinha tomado conta da cabeça, do coração, do corpo e da alma da Nayara. E não havia ninguém que pudesse tirar ela daquela situação. A mãe implorou, implorou. E nada deu jeito. Então, gente, fica aqui como um grande exemplo que ser amante é estar condenada ao inferno. Deixa seu like, compartilha o vídeo e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Did it ever occur to you?